Foi enterrado hoje, no final da manhã, na cidade de Oeiras, o corpo do deputado federal Assis Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Assis Carvalho morreu ontem à tarde vítima de infarto. Ele sentiu-se mal depois do almoço e foi levado para a UPA de Oeiras para ser estabilizado antes de ser transferido para Terezina. O deputado sofreu cinco paradas cardíacas e não resistiu. Ele já era paciente cardíaco. O deputado Assis Carvalho foi bancário da Caixa Econômica Federal, onde iniciou a vida sindical. Foi também diretor-geral do Detran, secretário de Saúde do Estado e estava na terceira legislatura na Câmara Federal. Era também presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. O corpo dele foi velado durante toda a manhã de hoje em Oeiras, cidade onde nasceu e foi sepultado. Uma tristeza. Como amigo, hoje eu fui lá, é como se estivesse olhando ali para ele ali no caixão e sem acreditar. Sem acreditar, porque tudo aconteceu tão repentinamente. Agora é pedir a Deus aí para dar toda a força para a família, para os amigos, enfim, para que a gente possa também honrar esse legado. Então, vamos lá.